Ah, se você soubesse o quão demorado é o ato de crochetar, se tivesse noção das maravilhas que o crochê pode nos proporcionar, do quanto ele pode nos beneficiar, você jamais diria algo antes de pensar. As pessoas costumam olhar apenas o resultado quando tudo já está finalizado. Passou horas no sofá da minha sala crochetando uma única peça com muito amor, buscando aperfeiçoamento. No entanto, eu apenas quero respeito e reconhecimento. Ah, o crochê, ele é muito mais que um hobby, é um ato de criar, inventar e reinventar. Não importa seu gênero ou idade, ele é uma arte que nos dá empoderamento e felicidade. Através do crochê, muitas pessoas tiveram suas metas alcançadas. Com ele, suas vidas foram transformadas. Por isso, nunca deixe de sonhar. Todos os seus sonhos podem se realizar.